Ai, dá uma olhada! Eu ainda tô no trabalho, que saco! Tem que fazer minha unha e dar uma olhada, que horror! Sinceramente, ó... É, com licença, você pode dar uma olhada nessas compras aí pra mim, porque eu não tô muito afim de ficar contando no dedo e... Eu fudei da escola, então eu não sei nem fazer conto direito. Então, custa nada, dá uma olhada aí pra mim, por favor, porque eu tô necessitando disso. Se não, eu não posso ficar enchendo o meu ouvidinho, o Max, o Justin, eu tô com vontade, sabe? Faz isso por mim aí, por favor. Hum, dá uma olhada, isso é comigo mesmo, querida. Vejamos, dá uma olhada no óculos, dá uma olhada na maquiagem, dá uma olhada na varinha mágica. Varinha mágica? Ai, pô, o que é que é isso? Aqui a gente não vai em varinhas! Ai, isso aqui, ó... Isso aqui não é uma varinha, isso aqui é uma... Podemos dizer... É um brinquedo, é, é um brinquedo. Agora, se você não se incomoda, eu... Tô de saída. Ai! Hum, dá uma olhada. Você é estranha. Muito estranha. E essa varinha aí, ó... Hum, mas ainda... Amarela? Qual foi? Que cor fora de moda? Hum, espera um momentinho, eu tenho que me dar uma olhada. Hum, você não aparece no espelho, dá uma olhada, você é uma, uma... Você é uma feiticeira! Dá uma olhada, você é uma feiticeira! Feiticeira, feiticeira! Ai, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada! Que Deus chave esse negócio de dar uma olhada, pelo amor de Deus, garota! É, eu trouxe o contexto? Hum, eu não sou feiticeira, bobinha. Hum, feiticeira! Não sou, não! É sim! Não sou! Não sou feiticeira! É feiticeira e acabou a história! Eu trabalho aqui, o lugar é meu e acabou! Vai caralho, garota! Tá, 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 tá bom! Você não comecei com sua feiticeira! Tudo bem! Uma feiticeira, eu sou uma feiticeira, eu vou ser! Mostra pra Sony quem eu realmente serei! E aí, ó! Viu? Eu sou feiticeira de verdade, ó! Esfrega na cara agora! Dá uma olhada! Eu sabia que eu era feiticeira! Esfrega na cara, ó caramba! Dá uma olhada! Fui eu que disse que você era feiticeira e você que me desmentiu! Esfrega na cara você, minha querida! Hum, chama que eu sou quem! É verdade! Você falou que eu era feiticeira e eu falei que não era! Mas enfim, acabou a prosa pra você! É, gente! Nosso tempo por aqui acabou! Acabou a nossa apresiação! Acabou nas barracas! Acabou os meus de dar uma olhada! Nem acredito mais nisso! Mas escute! No outro episódio da gente vai ter Camp Rock ou os feiticeiros de Daily Place! Então, repete o doi pra gente, Gomes! Beijo pra vocês da Demi! Isso aí, gente! Vocês viram nesse capítulo Fã na Estrelas, Fiat, Os Feiticeiros de Daily Place! Comigo e com a Demi, minha amiga! Então, no próximo capítulo, não percam que terá Camp Rock 12 The Final Gen ou então terá programas de produção para princesas! Não percam! Tchau! 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 Tchau!